História do Haluca Caralho, irmão Seu bigode tá mó sujo, irmão Galera, o Jean está em live Ansioso para acompanhar o conteúdo que sai hoje Perguntem pra ele se ele tem coragem De fazer um react ao vivo do conteúdo Que irá sair hoje, já que ele realmente é inocente E não tem nada a temer Inocente não precisa ter medo de escutar uma mentirosa Certo? Uma coisa é certa, o conteúdo sai hoje Mas apenas se o Jean assistir em live Se não, vai sair só segunda-feira Até 10 horas o vídeo será publicado se o Jean confirmar ter bolas Manda foto da pica, Jean Manda foto da pica Bom Olha, vou falar Que Jogou contra a parede, molecada Lançou contra a parede Ele vai muito postar um vídeo Zoando mais 18 Pra fuder geral em live KM Cristiano Renovado Vou te ensinar uma parada sobre as regras da Twitch Que é a seguinte Vou te ensinar um bagulho Sobre as regras da Twitch Que é a seguinte É... Se aparece uma pirocona num vídeo do YouTube E eu fecho E falo Puta que merda A Twitch entende que eu não Propositalmente fui lá e falei Olha a pica aqui, ó Tá ligado? Me explica o que o Raluca fez pros outros Ai, primo Muita coisa Jean recusou Ah, mas é... Posso falar Que o Raluca tá incorreto aqui, galera Eu vou... Por que que o Raluca tá incorreto aqui? Porque o Raluca teve o quê? Duas semanas Três semanas Pra ver todas as acusações contra ele E preparar um vídeo O Raluca reagiria ao vivo A todos os vídeos que fizeram contra ele? Eu falei isso ontem Não é porque você não consegue responder uma coisa na hora Que você tá incorreto e a pessoa tá correta Tá ligado? Às vezes a gente precisa de um tempo pra pensar numa resposta Como o Raluca teve muito tempo E continua tendo tempo Porque... Olha aí a desculpinha dele de postar o vídeo depois Tá ligado? E aí agora ele cobrar Que outra pessoa reaja ao vivo Pra que a pessoa responda ao vivo É... Além de outras grandes injustiças e mal-caratices que ele faz É mais uma dessas, tá ligado? Ele é mal-caráter E ele tá sendo mal-caráter Da mesma forma que ele teve aí algumas semanas E ele não fez nenhuma live reagindo a nenhum conteúdo sobre ele O mínimo que ele deveria não fazer é cobrar que as outras pessoas reajam ao vivo Ou que o Jean reage ao vivo E responda ao vivo sem poder pensar Tá ligado? Mas tudo bem, galera Se for segunda-feira aqui Nós também vamos estar aqui segunda-feira no aguardo Segunda-feira nós vamos estar aqui também Vamos estar esperando Vamos estar aqui em live Aguardando Em frente ao quartel Mais 72 horas Segunda não dá pra mim Pior que bate no horário, né? Posso ser sincero? Não tem nada de... De... O Haluca fez isso aqui pra ganhar mais tempo, galera Porque ele sabe que o Jean não seria idiota de falar Não, eu vou assistir hoje E... E aí ele vai dizer Galera, bom Já que eu disse que... Já... Como eu disse Se o Jean não reage em live Eu não posto hoje A culpa não é minha Não fui eu que arreguei E que atrasei meu vídeo É o Jean que não topou Tá ligado Jean disse que vai assistir em live Eu acho que ele não deveria fazer isso, não Ele tá querendo desculpa? 100% Seria muita... Muita... Ele não vai Tá certo ele Ele... Seria uma idiotice enorme Mas sabe o que eu diria pro Jean? Jean Fala que vai assistir em live sim Vamos ver se o Haluca aposta? Cadê? Vamos esperar Vamos ver Se compromete Vou mandar um ódio pra ele Público Jean, é o seguinte Ele não tem o vídeo pronto Ele não vai ter o vídeo pronto pra hoje Ele tá ganhando tempo Se você disser que vai assistir em live Ele não vai postar nenhum vídeo Não deixa ele jogar a situação contra você Diga que vai assistir em live sim E honre a sua palavra Fica aqui esperando E vamos ver se ele vai postar o vídeo Eu te digo Ele não vai postar Porque ele não tem vídeo pronto Minha opinião Não vai Não vai Não vai O Jean pode chegar aqui e falar assim ó Vou assistir o vídeo em live Sabe por que ele não vai assistir o vídeo em live? Porque não vai ter vídeo pra ele assistir Não vai 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 Peraí, chat Gente, não tem, não tem vídeo Não tem vídeo Simplesmente não tem vídeo, galera Se o Jean chegar aqui e falar assim, ó Vou ver o vídeo Vou ver o vídeo agora Posta aí agora que eu vejo agora, ó 5h40 Olha a mensagem do Jean Não, não tem vídeo, galera Não tem vídeo Não tem Até as 2h do vídeo será publicado 10h, mas vai estar aqui Esperando aqui Ele disse que vai ver Tá certo ele Jean, e honra a tua palavra Fica aqui na frente do PC esperando até 10h Eu te garanto, irmão, que ele não vai postar vídeo Não vai postar vídeo O que... Sabe qual é o próximo passo do Raluca, galera? Eu vou adiantar pra vocês aqui Porque o Raluca vai ter que dar uma respostinha pra não postar Ele vai dizer Acho que o Jean não vai honrar as bolas dele Então eu não vou postar o vídeo Tá ligado? Vai falar assim Ah... Não acredito que ele vai ver Ele tá dizendo que vai ver só pra eu postar Ele não vai Tá ligado? Esse vai ser o argumento do Raluca Ele acabou de falar que vai ver É isso mesmo De falar que... É isso mesmo Tá certo Mas eu te... Ele não vai ver, galera Sabe por que ele não vai ver? Porque não vai ter vídeo O vídeo não vai... Não tem vídeo Não tem vídeo pronto Obrigado Jelly Le... G1 Pelo Sub Turo Obrigado pelos 10 Você não acha meio absurdo o Raluca Que tá lutando por seus direitos Que tá constantemente usando um monte de argumento machista Como nesse último exemplo Confirmar ter bolas Ah, galera Tanto de coisa que... Que já aconteceu Turo Alves Eu já não me... Eu já não me... Não acho mais nada absurdo Infelizmente... Muito ruim isso Infelizmente a gente tá cercado de tantos absurdos Que coisas como essa não são mais absurdos Tá ligado? Você acha mesmo que ele não vai postar? Acho, Gica Acho sim Isso aqui claramente, galera Vocês... Quem não percebeu É bobo Isso aqui Foi uma forma dele ganhar mais tempo Porque ele sabe que provavelmente a resposta do Jean Ia ser Não vou ver Porque o Jean não é burro E aí ele falaria assim Bom Já que o Jean não teve bolas Não vou postar o vídeo hoje Jogando a responsa Pro Jean E por que só segunda-feira? Por que não domingo? Por que só segunda-feira e não domingo? Né? Tá ligado? Claramente isso aqui Foi uma tática de jogar O motivo do vídeo não ser postado No colo do Jean Do tipo Eu não postei Não é porque não tem vídeo Eu não postei porque o Jean Não... Não confirmou ter as bolas E não vai reagir em live Tá ligado? Agora que o Jean aceitou E ele tem que fazer verdade a palavra dele Vamos ver Se até 10 horas mesmo vai ter vídeo Ou Se ele vai vir com outro argumento do tipo Ah não Não acredito no Jean Acho que ele não vai ver Tá falando isso só pra eu postar Ou alguma coisa do tipo Tá ligado? Como ele o cara anuncia um vídeo com data e horário Sendo que o vídeo não tava nem editado Error Ele já... Ele tá desesperado Ele não sabe o que fazer, mano Ele não... Não sabe o que fazer Ele tá tentando... É Jean disse que vai reagir? Estamos aqui esperando Estaremos esperando O vídeo não era pro Digo Agora é pro Jean Gente, só pra vocês entenderem O desespero E a falta de... De... De argumento E a falta de qualquer coisa Peraí Tá tentando... É, tá tentando atrasar Tá tentando ganhar tempo Porque ele não tem nada pra dizer Ele não tem nada pra postar Ele não tem... Não tem ele, não tem Não tem ele, não tem Galera, fiquem tranquilos Que não vai dar Nada de errado pro Jean Mount Ralu com a companhia aérea Raluquei Nem dei no... Deu no show lá Bateu no show Tá tentando essa demora Achei que ele teria o mínimo de decência Pra postar uma resposta É porque ele não tem resposta Ele vai postar o que ele não tem Isso aqui que ele fez Foi uma tentativa de justificar O atraso dele Com a falta de coragem do Jean Mas as coisas não funcionam assim Não funcionam A gente, pô Talvez parte do público dele Seja a criança que cai nessa Mas a gente A gente sabe como o mundo funciona A gente não é bobo assim Qual shampoo eu uso? Mano Pantene e Estraliso Acho que ele tá usando o pronome feminino Porque O que ele quis dizer Naquele vídeo Do Raluco ao Raluco Ele quis dizer Que usava o masculino Como defesa de si mesmo Na internet Como um pseudônimo Pode crer, Flower Pode ser que seja isso mesmo Pode ser que seja isso mesmo Mudou a Bill? Vamos ver Nada Não, nada não Oi, ele não vai tirar Esse seis dos cinco Seis horas aqui, não? Acho que não, né? Tá quase um mês Acompanhando essa desgraça Obrigado por agraciar Minhas manhãs Com suas lives gravadas Cujos são assistidas Na aula de química Que isso? Prestar atenção na aula Eu não acho que o Raluco Tá tentando ganhar Visualização com isso Ele vai ficar ameaçando Mas não vai postar Eu acho que ele tá tentando Ah tá Vai ficar Não vai postar Vídeo de resposta real Não é possível O cara Não sabe que ele tá errado Nesse ponto Galera Não vai Não vai Não vai Não vai postar Não vai postar Não vai postar Não vai postar Não tem vídeo Resposta Provavelmente ele vai ficar Tentando achar argumento Do porquê ele não postou Do porquê ele não postou Ah não postei Porque o Jean Não se comprometeu A ver em live Ah não postei Porque tenho nove horas E não sei o que lá Ah não postei Porque toda vez Vai ter um motivo De ele não ter postado Tá ligado? Toda vez vai ter motivo Pra ele não postar Toda vez Até que vai chegar Um momento em que Obrigado Ingrid Mal de ultimamente Tô curtindo muito Seu conteúdo Então vou mandar aqui Minha forma Como minha forma De agradecimento Muito obrigado Ingrid Pelos 500 bits Muitíssimo obrigado Tamo junto querida Sabe o que eu acho real? Ele tava confiante Que a mina ia aceitar Ir na cal dele Só que isso era capaz De fuder a mina Se o Jean mostrasse as provas Ou seja Acho que o barco Que o Haluka montou Afundou E agora não sobra mais nada Pra ele Ele tá perdido no mar sozinho E com o barco afundado Na casa do caralho Dark Eu tendo a acreditar Que A Thaís Em algum momento Achou que Era uma boa ideia Se aliar ao Haluka Só que aí ela Pensou um pouquinho Falou Mano Me aliar ao Haluka? Não sei se é a melhor decisão Nesse momento não É Né Acho que ela pensou um pouco Falou Mano Não galera A bio é a mesma Se o Haluka falar Que até é redonda Eu começo a duvidar Ele tá enrolando muito Provavelmente ele voltou Atrás Pelo Jean Afirmar ter provas Mas ele Deve ter ficado Ela deve ter ficado com medo Agora que ele tem uma reputação Tão negativa Ela deve saber que não vai dar certo Ficou assustada Sim Com razão Tem Tem que repensar mesmo Se você quer se aliar ao Haluka Tá ligado? Porque eu acho que você não quer Se aliar ao Haluka Acho que ninguém quer se aliar ao Haluka Deixa eu deixar a live do Jean aberta aqui Espera lá Obrigado aí Não Vamos não Deixar fechada mesmo Tava tão legal Tava tão bacana Não tava não? Pô A gente tava aqui Mó paz Caralho Que susto do cacete Filho Manda salve pros corpos Meu Deus do céu Shrek Vamos ver O que ele tá Ele tá dizendo Um minutinho pra sair Ah é Calma aí É verdade galera Um minuto pra sair Assim Caso tenha alguém ainda Na frente dos quartéis Crente Realmente um minutinho pra sair Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui começou Um minutinho galera Apenas mais 72 horas Tamo fazendo isso aqui de otário Tá? Que fique claro Tamo completamente aqui De bobo mesmo Só dando a fzinha aqui Seis horas É que meu relógio é um pouco atrasado galera É alguns segundinhos atrasado É galera Ó Ontem era por Daí City Hoje eu Welcome to the Jungle Vasco Vasco da Gama Vasco da Gama É galera Pô Se surgir o vídeo agora Ia ser legal hein É Mais 72 horas Molecada Deixa eu ver Falar pra eu ver a Bill aqui Ah Mesma coisa Mesma coisa Nos stories Ele tá em um fuso horário diferente Obrigado Obrigado Tgosta Pelo Sub Lugais Obrigado pelo Prime Freud Obrigado pelo Zin Futuramente o vídeo de resposta da Luca Vai ser conhecido como um surto coletivo Parecido com a Marina Joyce Loucura tá É verdade Bem-vindo à selva É galera Bom Vamos lá Ó Vamos lá Vamos agora Fazer um negócio aqui Galera O Jean está em live Ansioso para acompanhar o conteúdo Que sai hoje Uma coisa é certa O conteúdo sai hoje Mas apenas se o Jean Assistir em live Ele já disse que vai assistir em live Né Até as 10 horas O vídeo será publicado Se o Jean confirmar Trebolas Ele já confirmou Trebolas Certo Mandou foto da pica Na DM Agora Vamos ver Se você tem esse colhão todo Que você disse ter aí Né Porque as bolas do Jean Ele já falou que vai ver Em live Agora Fica A você Certo A sociedade Quebrou o osso mais difícil De cicatrizar O coração Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Osso Não é? Não é? Juju Obrigado pelos 1500 bits Eu acho que Eu concordo Plenamente com você Juju Nessa mente Estou perdendo A hype Para essa temporada Estou criando muito Especativo Mas não está mostrando Qualquer coisa Bruno Eu já falei isso Quem mais se prejudica Com a demora toda É o próprio É o próprio Se ele tem tantos Argumentos irrefutáveis Quanto mais tempo Ele levar Para postar Menos as pessoas Vão se interessar E menos pessoas Serão impactadas Pelos seus Irrefutáveis Argumentos E menos pessoas Obrigado.